E aí o vídeo novo seu inserido todo o na área pega visão galera vou dar uma olhadinha como é que ficou a laje aí bater lá ou ver no que vai dar isso aí nessa casa 2.0 que tá na obra né a estrutura que foi tá sendo feita aí para para receber mais um andar já foi feito andar né e vamos ver o que que tá na rádio lá a visão aqui é a saída dá para pisar aqui já vai afundar afundar com nós aí aqui é a casa maroma né que é meio que a mini lavaderia e aqui vai ser o segredo para vocês e aí o espaço que a gente ganhou embaixo vai ser meu estoque minha garagem para pós-moto tá tudo aí o espaço que a gente vai aumentar esse quarto para cá um pouquinho para guardar porque tá bagunça do caralho até mostrar bagunça para vocês vai ganhar quantos quartos aqui pai só um dois três quartos de uma suíte quatro quartos que vai ser a suíte e mais três quartos vai ficar bom hein e aí e aí e aí a visão e aí e aí e aí a gente tem a fé a gente tem só fé tem que ir atrás a gente delisa mano a gente delisa mas já pode ser você agora olhando suas histórias e a gente precisou arrumar uma parceria de frango velho frango e carne velho mandou mensagem para a Seara aí para qualquer outra lá eu mandei para a Seara alguma empresa de frango aí velho mais três quilos de frango mais três quilos de carne velho pesado mano o que vocês estão procurando aí? saco de lixo saco de lixo vai limpar a casa hoje? é o jeito né tapode tapode é tapode a nova gíria aí tapode 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 vamos ver estamos no mercadinho da quebrada aqui mesmo você vai no atacadão pai a noite vou treinar e a gente vai no atacadão fazer uma compra grande já corotinho? 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 vamos pegar o corotinho você já tomou corote no nordeste vai? não foi em Curitiba mesmo Curitiba mesmo né já tomou corote filha? eu não você é santa né? eu não bebia não estou trabalhando agora para você às vezes às vezes né e o pecado? tem que fazer um cardio aqui galera olha os investimentos vindo aí ó vou ser na casa maromba sempre ajudando eu fiderizei isso aqui ó pra casa maromba a minha gelada porque eu fico puto mano né os caras não bebem água porque não tem água gelada velho agora é sem desculpas né pra rapaziada receber minhas visitas também né comprei um refrigerador aí de água é o mesmo que tem lá na academia eu gostei procurei a empresa comprei fiderizei chegou pra nós aí vamos instalar hoje parei de fazer um cardiozão aqui na esteira os caras gravando aí ó pegue de novo aqui ó eu tenho uma caixa postal galera onde eu recebo o presente de vocês né o endereço da caixa postal é esse só digita aí só os cuidados do Toguro caixa postal o número São Paulo né printa aí a tela quiser mandar alguma alguma coisa pra gente divulgar tudo que eu recebo eu vou divulgar inclusive eu ganhei esse ou não não é esse bonezinho não eu ganhei um bonezinho aqui pra você até divulgar galera eu abri mas eu não gravei o vídeo né eu tava usando é um rosa é um azul bebê e um rosa eu preciso é esse aqui ó eu vou gravar o vídeo mostrando de quem foi eu não acabei nem gravando mas eu vou abrir essa caixa postal né N Sector Brinquedos da Alexandre aí Guarulhos São Paulo pertinho vamos ver o que ele mandou pra nós o cara mandou banho de vídeo pra nós mano carai véi pião também mano carai véi pião é das antigas hein mano quem mandou pra gente foi Alexandre mano ele é da M Sector Brinquedos mano ele é inscrito no nosso canal acompanha sempre caralho você que comenta nunca mais viu ninguém brincando de pião em madeira por isso estou enviando pra você e os integrantes da casa maromba pacote de pião e bolinha de gude mano pra vocês brincarem na lave dos deuses caralho véi pião é vendido em pacote de 2 unidades pião e feira bolinha é vendido em pacote com 200 unidades tem outros modelos também bolinha de gude você acha facilmente aí galera ó MS Sector Brinquedos mandou pra nós caralho véi eu vou dar pra rapaziada pras molecadinha aqui da quebrada mano pra eles ter essência de jogar um pião vou rodar um pião ali agora véi caralho véi olha isso eu ainda lembro mano fiz certinho agora é porque tem uns moleque aqui empinando pipa vamos ver se eles já rodaram pião na vida não foi pai aí ó eu quero saber pai você já rodou pião na vida? já já rodou mesmo? já rodou pai? mas não roda mais lógico que é não foi da hora não hein pedi uma água aí pra nós tomar aí vocês negam água pra nós eu não tô sabendo de nada pai joga o pião hein vamos ver se sabe oi? era você ali velho dá pra zerar o som aí pai se não dá direito autoral ali você que tava empinando pipa ali velho ô mas eu peguei o pipa fiadão mas não ia cortar não você tava fumando arguilha ali? tava ela me chamou de nóia ainda caralho o cara acha que eu tava fumando uma coisa tem nóia pra cara lá embaixo não pai mas os caranada aqui fuma não esse aqui gosta pai toda hora tá com o olho o papo do nosso lado aí é caralho tá falando mal pai é gostosinho ficar na brisa ficar na brisa e pôr os pipão conta as pipas comprou foi? comprou o tarilho não veio te trazer os peixões pra não pra todo mundo é um pipa pra gostar e aí rapaziada olha os caranada mas tá empinando o que? com linha lenha eu peguei em linha lenha na grossona essa linha olha os moleque eu vou pegar peraí peraí que eu vou pegar pega pega eu vou pegar vou pegar vou pegar vou pegar caralho joia do caralho caralho fazia tempo que eu não correu atrás de pipa correu quase caiu caralho vira caralho vira caralho vira e aí e aí é e o meu sim da cena é pai e aí e eu não sabia pegar agora não o jogador e eu não tá muito rápido semana que eu te julgar você manja já direto e os moleques não sabe eu faz tempo que não sabe nem onde ver de peão velho quem você tá no centro agora Caralho, velho. Essa linha é mais grossa, né? Essa é seis passadas. Agora, se você perguntar pros caras onde vem de peão, os caras não saem, não. Agora, eles não estão onde vem de maconha. Os caras... As motocas, as motocas, as motocas. Caralho, mas quanto custa essa linha aí, velho? 300 reais de linha e 300 reais a carretilha. Que isso aqui? Tem 100 reais aqui. Caralho, velho. Os caras tomam... Os caras saltam aí, linha, bora. Tem 78 pura e 50 chilenas. E onde é que vende isso? No Nando. Onde é que é o Nando? Lá na Cispa, lá. Depois da... Antes da Santa Luzia. Não, não é grossura, não, não, pô. Sabe nem enrolar um peão, pô. Ih, ele tá errado. É por baixo, filho. Deixa ele ali, não sabe não, pô. Por baixo. Antigamente era ponta de prego mesmo. Aqui tá ao contrário, parece. Nossa, pra ver meu cunhado, tem pra ver esse cara aqui, ele vai se cagar todo na calça. Eu tinha ponta de prego. Eu tenho o cunhado dele ali, que é fã seu, mano. Tipo, os dedos do começo, ó. É, pô. Sim, pai, ó. Dá um salve nele, dá um salve, velho. Caralho que não vai rodar um certinho, peraí. Tô pegando as manhas, velho. Era eu fazer isso aqui quando era criança, ó. Desse jeito aí eu nunca rodei, ó. Caralho, o mech tá com linha de 600 reais ali, velho. Não, não. Caralho, o mech tá com linha de 600 reais ali, sabe? Caralho, deixa eu perder. Ó, pai. Ó, pai. E aí, ó. Mano, eu colocava tinta no bagulho, pai. Pintava meus pião. Alguém sabe aí pra rodar? Você tem daí, não viu? Sabe não, pô? Vamos ver ali Tenta lá, tenta lá, mano Tenta lá, moleque é bom Você é louco? Você não ia rodar isso aqui mais não, pô Caralho, era moleque quando eu rodava isso aí, mano Aí se você não rodasse o bagulho Fazia um círculo, fazia O pinhão ficava no jogo, mano Os caras vão cortar a linha do moleque, velho Na mão, pô O moleque vai ficar p*** Vai, caralho Vai, os que aparecem pros caras, ou são comédia? Que comédia? Caralho, lia chileira velha da p*** Lia chileira ruim do caralho, pai Caralho Caralho, cortou a linha do moleque na mão mesmo, pai Foi te abraço Caralho Tamo junto, Junior Vamos lá, vamos lá fumar o nágras agora Caralho, pai, os moleques é f***, pai Tava puro aí? Isso daí é inveja, pai É inveja, pai Isso não é inveja, pai? É inveja, pai Disca esses caras aí É inveja, pai? Não, você acha que não é, não? Eu acho que é inveja, caralho Peixão foi na mão, velho Olha os moleque Os caras tão empinando pipa nele, ó Vou colocar o meu daqui também As pipinhas A minha que eu peguei do último vídeo A laje aí do Casamarombo 2x0 Esse cara tá do escariocas, ó Esse cara tá do escariocas, ó Ah, não, mano Acredita Rápido é que posso subir o escoendor? O cara não deixa pra subir, velho Estou sem vento Estou em tirante rápido Pipam violinha pra caralho Os caralho Os caralho Os caralho Os caralhos vão me pintar Olha, o cara é foda O cara é foda O cara é foda Ainda dá um risada A pepinha do Toguro ali Está lá, está indo embora Os caras foram também Os caras cortaram o Toguro O cara é foda A missão de vida deles É cortar lá Vocês estão correndo Tchau Olha os caras Valeu Olha os caras atiram ainda Os caras atiram ainda Espera aí, está virou outro E esse aí E esse é qual? Esse é mal Bonito Faz falta de vento Pipa dos caras Olha Tem uns pipão aqui vindo Vê se dá pra ver Não estou conseguindo ver Cadê ele? Olha Olha o pipão vindo Olha O cara está descarregando Vou botar o meu Olha o pipão ali Está vindo Segura aí Olha 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 Aproveita o veio Olha Vou cortar aquele grandão lá Tu viu? Tranquilo Vai de trás ali O cara grandão quer vir em mim mesmo Cadê a linha do cara? Está aí Não vai vir em mim agora não Ih, se fodeu lá embaixo A linha do cara está aqui por baixo Ele quer mim Ele quer eu, velho Os caras sabem que é eu não Vamos lá O cara quer desculpar a minha maldade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde? 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 O cerdão está cheio O cerdão está cheio Abarrofado Velho Está gelado Dois 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 pacotes Cadê o cara? Dois pacotes Dois pacotes Três Dois 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 É isso mesmo? 360 Ovo? 360 Ovo por cento e três reais Nem que essas empresas Poderiam patrocinar nós Aí, né, mano? Está mais barato, ó Trinta dúzia Por noventa e oito Ovo grande O que será que muda, hein? Três Vamos levar aí Um desse Levando frango Balde Mas a maromba gera gasto, hein, pai? Difícil, pai Mas estamos aí Progresso Investe Ninguém Só nós Bora Caraca Quanto é que vai dar isso aí, mano? Tem ventilador mesmo? Ventilador, é, pai Foda Casa Marona Sabonete Então é isso, mano Isso aqui é seu? Não Essas meninas, né? Se depilarem Isso aqui tem que comprar aquela bobinona grandona E não tem aí? Eu nem vou lá Vou lá ver se tem, mas não É Uma foto de capa aí, galera Estou gravando, bubona Ah Mas aí eu tiro o print aqui É alface, fruta Você está comendo fruta? Eu acho que era foto Muita Sabe que você fica mais bonita sem maquiagem? Você acha? Fica mais novinha Oh Cara de bebê, né? Então tá bom Ele falou que Eu sem maquiagem fico mesmo Com carinha de criança Cara de bebê, é 18 anos, é pecado Estou correndo desse pecado A época é 3, é Pode não passar? Isso aqui durar uma semana só Uma semana? Uma semana Fez os cálculos já? Sim A gente já comprou um desses Durou uma semana Tem que comprar mais Então é 18 vezes 4 Quase 80 kg por mês Pesado aí Não patrocinou É, mano Tá louco, mano Eu nem como Eu nem almoçava Quanto vai dar isso aí, mano? 300 pau E não passou nada ainda Você tem um pesado aqui também Caraca, mano Nunca gastei tanto, velho 1.183, velho Parcela isso aí, parcela, moça? Não Que maria Essa compra poderia parcelar, né, mano? 1.178 Não parcelou Estamos indo embora Agora vamos ver se vai Caber no carro, né? Compra pra caralho Vamos ver até quanto dura isso aí, né, Faça? 1.178 Tá apertado aí? Não Tá não, tá não Tá de boa Tá de boa, né? Olha aqui Meu Deus Aplode Quer que eu puxo o banco um pouco? Ajuda Vai dar merda Aquele jeitão nosso Segundo vídeo do dia Queria agradecer a todo mundo que tava junto Tô um pouquinho cansado aí, né? E queria falar que eu vou passar, né? A virada do ano aí em Batuba Sei que é de Batuba aí Tem da Ubatuba Caraguá Tem uma academia aí Alguma parceria Balada pra nós Lá onde vamos passar Acho que vou sexta-feira Praia Vamos ficar na casa aí de um rapaz que Fortaleceu a gente Acho que vou conhecer amanhã Então acompanha o canal, mano No final do ano vamos estar na praia Gravando pra vocês Dois, três, quatro vídeos por dia Queria agradecer a todo mundo, mano Foda, velho Queria Tô gastando pra caralho com a casa, mano Mas tamo aí, mano Tamo aí Tá valendo Meus pipim aqui Tô editando Fideliza, Fels